Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Evelyn, líder e empreendedora da Tapaware do grupo Maravilhosas e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês a abertura de caixa da semana 11 de 2002 da vitrine 3, tá? Desculpa essa minha cara, hoje é sábado, minha caixa chegou ontem, sexta-feira, não do tempo de gravar o vídeo para vocês e eu estou aqui gravando o vídeo antes de ir para a escola da família eu vou mostrar o que veio para vocês na minha caixa foi um pedido de terceiro, um pedido de dois terceiros níveis de BEA porém eu só peguei um primeiro nível e um terceiro nível porque eu já peguei o pedido surpresa que teve no meu mega essa semana e ia ficar muito alto para mim como uma consultora minha não queria o pedido mega diamantes lá, o kit surpresa eu acabei pegando no nome dela, tá? desculpa a minha fala, fiz uma notícia ontem que eu estou toda machucada aqui dos meus dedos mas vamos ao que interessa na minha caixa por ser a terceira semana veio uma VP Express ou uma VP Express, ó, uma VP só, tá bom? é... falando tudo o que tem para o consultor esse mês aí eu pedi um kit de revista, só que eu só vou ficar com uma quer dizer, eu pedi três kits de revista, só que já foi tudo e só sobrou essa aqui e só sobrou essa aqui que eu já nem sei o que eu vou fazer porque tem cliente pedindo revista isso aqui é para eu falar depois de Nutrimagics eu pedi dois combos que vinha a eco, depois eu vou mostrar a eco para vocês vinha um perfume e uma eco por um valor especial tá? gente, eu falei que ia gravar vídeo, mas eu subi aqui de novo para gravar o vídeo comigo ela está demais, né? quando eu falo assim, eu vou gravar vídeo, ela já sobe aqui no sofá esperando eu pedi dois Paris, um é meu e o outro está pronta entrega até durarem os toques eu queria, eu ia comprar, é... eu ia comprar o perfume para mim, né? só que quando eu vi que estava na promoção lá no site, eu fiquei louca ó, a embalagem dele é assim, gente, olha isso olha a embalagem toda trabalhada, não sei se vai dar para vocês verem muito bem gente, não reparem as minhas unhas, tá? não dou tempo de fazer a semana de novo é assim, eu tinha que correr atrás de cadastro eu não podia ficar parando, ajudar as meninas a cadastrar por causa, eu não sei para vocês como funciona, mas é até o aniversário da Tapaware e elas tinham que cadastrar, eu também tinha a meta do meu grupo para cumprir então assim, eu tive que correr atrás de vendas de semana, de vendas pessoal ajudar as meninas na reunião, tirar dúvida, cadastrar fazer um monte de coisa, ir para a faculdade, ir para o serviço ou um monte de coisa, então por isso que essa semana ficou mais sem vídeo também porque eu não tinha tempo, minha mãe me ajuda quando dá para ela ajudar tá bom? e ela está doente, então assim, a gente tem que se virar em mil tá? ser líder é muito bom, mas a gente tem nossas metas para cumprir então assim, eu abri mão esse mês de reunião minha para reunião das meninas é para ajudá-las, para tudo, então assim, a gente tem que correr mesmo atrás do que a gente quer eu pedi algumas amostras do novo perfume que vai vir no próximo vitrine uma, duas, três, quatro amostras, ó, três aqui, uma aqui do próximo perfume que vai vir, eu acho que é o Urq se pronuncia, gente, eu não sei e pedi uma amostra do perfume Paris, tá? então de Nutrimédicos essa semana foi isso de brindezinho, eu pedi um apoio de faca que veio na cor laranja e que provavelmente vai ser meu eu pedi um apoio de colheres aí eu também pedi um pequezinho de medidor de café e açúcar pedi também duas minis maravilhosas e agora uma vai ser minha porque vieram as duas laranjas aí eu pedi um separador de gemas e pedi, deixa eu ver, um, dois, três, quatro paparapatê quatro conjuntinhos de paparapatê, tá? como vocês sabem, eu sempre dou de brindezinho dependendo do que o meu cliente compra eu dou de brindezinho pra eles então, dias, dias, dias e acessórios foi isso aí também, gente, eu tive encomenda desses estantes que apareceram na oferta da hora tá? eu tive encomenda dos dois porque um é que a gente tinha comprado só um e sem acreditar de ter comprado só um e pediu outro agora que tava na oferta da hora então vamos lá, múltipla, encomenda de duas gente, nada que tem aqui foi a pronta entrega por enquanto, que eu lembre a maior parte já tá tudo vendido mesmo tá tudo vendido eu pedi duas múltiplas, vocês já sabem a cor direitinho vem a cor rosa, que é a cor que tá no vitrinho numa promoção maravilhosa eu vou aproveitar e falar uma coisa aqui pra vocês lá no site, no ITUP, tem o guia de congelamento, tá, gente? então aqui, ó, é o guia de congelamento esse aqui eu ganhei da minha distribuição aqui tá o guia de congelamento como que é? aqui ele vem falando, ó, vem um índice aqui, um sumário e vem falando de cada peça como você deve cozinhar os ovos aqui como você deve branquear os alimentos cozinhar alimentos aqui se você quiser alimentos cozidos, não branqueados então aqui vem todas as informações necessárias e dentro do jeituzinho também vem, ó, antes que eu esqueci de falar de novo vem essa bolinha aqui e aqui, ó, tem um leitor, tá vendo? que vocês podem, com o aplicativo, colocar aqui e vai aparecer aqui todas as informações necessárias e aqui vem falando o tempo de cada alimento quais são os cuidados que você deve ter tá? toda semana pra falar isso eu acabo esquecendo eu já deixei bem aqui pra lembrar então foram uma revenda de duas múltiplas também a gente vem comer de dois, quatro, seis jarras gente, faça um iogurte que vocês vão vender jarra pra doido tá? ó, é... ou suco de gelatina também vocês dê uma coisa prática aqui pra fazer então aqui, ó a jarra é nessa cor que tá na vitrine na cor púrpura tá com a tampa branca pra abrir, aperta aqui e pra fechar, aperta aqui, tá bom? foram vendas de seis, seis jarras então, gente, eu vou dar uma dica pra vocês é... tem uma consultora que entrou a semana a Rosa, ela trabalha aqui na Riviera de São Lourenço eu acho que ela assiste meus vídeos e as meninas também então o que ela fez? lá ela não pode vender nada então ela colocou levou o iogurte e o tang chegou lá, fez o iogurte e vendeu então, gente, não tem esse negócio de não ter o tempo pra vender vocês podem aproveitar todas as oportunidades e vender levou ao múltiplo também, fez bolo lá e foi um sucesso então, assim, aproveita pouco a oportunidade que você tem o intervalo de uma pessoa e outra e faz, porque com certeza vocês têm também pedi duas eclas de um litro linda, maravilhosa, quadrada, gente eu amei ela é a mesma cor e a mesma sentinada que tem na eclas pequena tem nela tá? ó foram duas ó, deixa eu mostrar pra vocês é a mesma coisa, tá vendo? só muda que uma é flip top 500ml e a outra não é flip top e é um litro esse aqui foi de uma consultora que não quis e eu peguei pra mim aqui uma eu vou ficar pra mim e a outra já tá vendida tá? ó linda, maravilhosa eu amei também e eu vou ficar com uma porque com certeza vai vir na vitrine pra vender e... aí eu já vou ter pra mostrar mais ou menos eco duas ecos que vieram com perfume então vinha um pepezinho assim, ó lá na oferta da hora tá? vinha um pepezinho assim então foram duas que vieram com os perfumes e quatro que foram vendas tá? encomendas é, na verdade, tinha pedido duas a mais pra ter pra entrega só que não deu tempo e já foi um copo da moranguinho também foi encomenda dois turbochefes que foram encomendas também tá, gente? eu não tô vermelha é... a jarrinha micro plus de um litro na verdade o que eu pedi semana passada era encomenda só que eu fui fazer uma reunião de uma das meninas que entraram na semana passada também e aí a moça acabou querendo eu não podia falar não pro cliente, né? e aí ela ficou tá? e essa jarrinha micro plus é encomenda a minha eu vou tirar um semana que vem ou no próximo vitrine que ainda vai estar na promoção também tive encomenda dos dois potinhos de unicórnio tá, ó 140ml de cada uma capacidade ele é transparente tive encomenda é... um tupper pimentão também lá vai ela com as presentadas dela Mel Mel fala oi pro pessoal no YouTube, Mel dá bom dia pro pessoal eu não quero ela tá com poucos amigos hoje de novo e um encomenda de um tupper pimentão Melzinho dá bom dia pro pessoal agradece os comentários agradece o pessoal pelos comentários que fizeram pra você vai, Mel não gente, se inscrever se eu fechar pra pirar às vezes minha avó vem aqui em casa e ela fala assim, ó Mel, eu vim pegar a tapar da Evelyn e da Gislaine nossa, essa Mel fica doida de casa porque ela avança na minha avó de raiva esses dias minha avó vem aqui e a gente deu uma tapar pra ela ela faltou um pouco morder a minha avó gente, ó é muito ciumento com a tapar olha que charme nessa cachorra Melzinha Mel olha lá o pessoal no YouTube, ó dá bom dia essa cachorra aqui hoje tá difícil gente, pra quem é estrela para quem foi estrela de Nub321 gente, olha eu tô assim apaixonada com a tapar porque eles fazem umas promoções tão maravilhosas que fica assim, ó de boca aberta tá quem foi estrela dealer tupperware não é estrela dealer mais é ralda das estrelas comenta o ânimos passando aqui vamos esperar muito obrigada muito obrigada aproveita pra curtir esse vídeo se você ainda não é inscrito se inscreva compartilha com seus amigos veem seu comentário, tá bom? eu pedi duas jarras eu já tenho a minha mas a minha eu lancei um desafio pras meninas depois eu vou contar pra vocês direitinho um desafio com os copos que foi meu brinde de indicação então eu fiz um desafio pra elas na última semana é... a jarra tá? linda, maravilhosa que eu já mostrei pra vocês deixa eu apoiar aqui pra tirar a tampa ó aqui tem a abertura quando você quer servir você abre assim quando você não quer servir você tampa tá? então a jarra prisma maravilhosa vai ao freezer vai ao microondas ela é policarbonato tá? e aí eu pedi cinco conjuntos de copos isso foram cinco conjuntos de copos tá? deixa eu mostrar pra vocês o copo é assim combinando com a jarra ó maravilhosa tá bem, ó são os prismos a capacidade de 475ml de cada um e aí, gente eu peguei um pra venda e eu tô vendendo pelo preço justo por mais que eu seja estrela de dinheiro já está vendido os dois kitzinhos é... dois copos eu vou ficar pra mim eu sou quase o nome lembro e dois copos eu vou ficar pra mim pra inteirar o meu um 4 de uma jarra e um 4 de outro tá? e os dois estão vendidos pra quem foi estrela dealer tá? a tafua me deu essa chance de ganhar um pouquinho a mais do que a porcentagem que ela me dá e os brindes semanais deixa eu colocar aqui é... atividade da semana brinde semanal quem ficasse ativo em todo vitrine em três com 290 reais ganhava um jeitoso de 800ml tá? de mais ou menos 800ml ó deixa eu mostrar pra vocês aqui por dentro lembrando gente que quando você vai colocar o alimento pra congelar você tem que colocar até essa parte aqui assim ó abaixo desse desse risquinho que tem aqui tá vendo ó porque quando o alimento vai ao freezer ele expande então pra não ter problema da sua vasilha rachar do seu jeitoso ou do seu é... jeitosinho rachar no freezer você tem que levar até a quantidade indicada também de brinde semanal com 580 você ganhava uma tupper caixa de biscoito instantânea ó tá? deixa eu mostrar pra vocês direitinho como é que é ó biscoito instantânea não sei se tá dando pra ver direitinho então ó pra fechar a gente aperta aqui fechou e é de pipoquinha ai gente achei uma gracinha olha que coisa linda muito fofo né e esse foi o brinde com 580 reais agora aqui estão os níveis de bea primeiro e terceiro nível e agora eu vou pegar aqui pra vocês o que foi de do kit surpresa peraí que eu já volto então meninas kit surpresa já misturei como que é composto são 5 peças e um policarbonato tá? por um valor que a gente paga bem baixo assim equivalente assim gente é o valor de bea que sai pra gente o valor de um bea todo né? então fica muito barato e compensa mesmo em pedir nenhum kit surpresa lembrando que são dois porque um eu pedi no meu nome e outro eu pedi no nome de uma consultora que não quis e aí eu pedi pra ela pedir pra mim já apaguei é veio uma forminha de gelo maravilhosa que inclusive essa aqui vai ser da minha mãe tá? porque é linda maravilhosa e super útil gente é um super quebra galho esse aqui é vem uma caixa uma tupper caixa de natal de 1 litro e 700 vem uma tigela maravilhosa que não tem nem a capacidade dela ela é transparente de tampinha rosa tá vendo? ui ó como que ela é linda né gente? veio uma Crystal Wave de policarbonato a capacidade dela é de 2 litros e essa aqui vai ficar pra mim tá gente? ó é assim não é puxa não vai? foi ó tá? Crystal Wave vai ao freezer e ao micro você vai guardando aqui na caixa né gente? também vem uma Basic Line de 2 litros e 500 algumas coisas aqui gente a maior parte do kit surpresa ontem minha caixa chegou de manhã então já vieram algumas clientes aqui e já compraram só falei que tinha que gravar o vídeo é a Basic Line rosa com tampa branca é esse aqui que é empilhável tá? pra guardar queijo presunto no na geladeira tá? legumes também você pode guardar aqui ó nessa cor minha mãe não vai ficar eu também não porque eu já tenho uma dessa e de policarbonato também veio essa aqui ó 450ml olha que fofurice tá? tigela design olha gente na cor verde mint provavelmente fica pra mim eu não sei não também veio uma forma de gelo aí já é outro kit ó um segundo kit veio outra forma de gelo essa aqui minha mãe não vai ficar porque ela já tem essa aqui nessa cor veio uma uma peça do BA12 foi isso BA12 foi de 1 litro e 300 tá? lembrando que ela é top único ó então abriu fechou tá? de 1 litro e 300 essa aqui gente é de 1 litro e meio eu já tenho essa peça ela é policarbonato de policarbonato veio isso e esse aqui ó não quebra tá vendo? veio outra tigela design ó não quebra gente só tem que ter cuidado com os arranhões veio essa tigela design como eu já tenho eu vou usar de reconhecimento para as minhas meninas eu vou ver como que eu vou fazer de reconhecimento se vai ser recruto o que vai ser veio outra empilhável veio a caixa de leite em pó teve até aqui alguém que me perguntou quando vem essa peça por enquanto tá disponível eu já tenho minha mãe já tem então por enquanto essa peça tá disponível tá? leite em pó prático da linha bistrô e veio uma a jarra pequena tá? que aqui também vocês podem fazer iogurte só que na porção menor tá gente? então veio essa jarra maravilhosa e é isso a capacidade dela é de 1,4 litro tá bom? e é isso o meu pedido hoje eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueçam de deixar o seu like de comentar aqui embaixo o que vocês acharam obrigado a todos que estão chegando agora que já estão aqui me acompanhando mais tempo tá bom? gente antes que eu esqueça eu fiz o vídeo do sorteio dos dois lindos um pouco atrasada me perdoem por favor só que quem ganhou foi a Rosely Santos esqueci o outro nome dela agora eu comentei aqui no vídeo que chegou a dois mil inscritos foi o vídeo da semana 6 do Bento Espado tá? da semana 6 desse ano então eu comentei aqui embaixo eu falei pra ela dar uma olhadinha no Instagram só que eu não sei que problema deu gente e o vídeo não foi completo pro Instagram tá? então o que eu vou fazer eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o nome da moça que ganhou tá bom? então entra em contato comigo pelo WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo pra gente combinar a forma de mandar então é isso meus amores eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo me desculpe essa minha cara ao sábado 8 horas da manhã tá bom? e é isso um big beijo até o próximo vídeo bye e aí e aí e aí e aí Obrigado.